Daê, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de Alien Covenant. O filme estreia esta semana aqui no Brasil, mas nós do Arena Nerd já assistimos. Então fica aí que depois da vinheta a gente volta para conversar sobre Alien Covenant. Alien Covenant é um filme que é uma sequência direta do filme Prometeus. Neste filme nós temos uma nova nave que saiu aqui da Terra e está indo em direção a um outro planeta com o objetivo de colonizar este novo planeta. Mas devido a alguns acontecimentos aí durante essa viagem, a tripulação acaba acordando sete anos antes do esperado e um dos tripulantes que estava do lado de fora da nave, estava consertando alguns estragos, acabam interceptando uma mensagem vindo de um planeta desconhecido e ao tentar decifrar o que eles estavam recebendo aí nessa comunicação, eles descobrem que é uma música da Terra. Eles identificam de onde está vindo essa mensagem e é de um planeta que está há mais ou menos duas semanas de viagem do local que eles estavam. Então em vez deles irem para o planeta que eles já tinham calculado a rota que levaria sete anos, que eles seriam obrigados a dormir de volta para a viagem, eles preferem mudar a rota e ir para esse planeta que está há duas semanas, porque segundo essa pesquisa que eles fizeram, eles identificaram que o planeta seria habitável também. Então eles poderiam criar essa nova colônia em vez do planeta há sete anos, nesse planeta que estava há duas semanas. Chegando nesse planeta, eles descobrem que não existe nenhum tipo de vida no planeta, apesar do planeta ser bem habitável, florestas, água líquida, enfim, todos os elementos necessários aí para a vida. E após um pequeno tempo nesse planeta, eles acabam descobrindo o porquê do planeta estar desse jeito. Mas e aí, Ômega, o filme é bom? Olha, eu vou deixar o professor Pasquale responder essa pergunta. E aí, professor Pasquale, o filme é bom? Não. Pois é, esse filme, na verdade, ele se encaixa com uma continuação direta de Prometeus. Então ele não é uma continuação de Alien, apesar de levar o nome Alien Covenant, né? Ele está ali presente no universo, né? Ele mostra o surgimento do xenomorfo, aquele que a gente viu lá no Alien, no primeiro filme do Alien. Mas não é um Alien, é um Prometeus 2, esse filme. Se você gostou do Prometeus, você vai acabar gostando desse filme também. Mas se você, né, como acho que a maioria aí acabou não gostando do Prometeus, eu acho que, infelizmente, vocês não vão gostar desse filme também. Até essa parte que eu contei da história deles chegarem no planeta ali, é bacana, é legal o desenvolvimento, as coisas que vão rolando, mas a partir daí é uma sequência de fatos questionáveis. É o que faz a gente ver que o roteiro do filme é o ponto fraco do filme, a maneira como ele conta a história. O problema não é nem tanto a história que é apresentada, mas é a maneira que ela é contada. As coisas vão acontecendo basicamente porque os personagens são burros. E eu não gosto desse tipo de filme que a história só acontece porque os personagens são burros. Ainda se separar pra pensar, são todos bem treinados aí na sua área, são inteligentes, né? Eles são capazes de fazer uma viagem interestelar dessa. Aí tem uma mulher lá que não consegue dar um tiro, escorrer, fecha a porta no próprio pé, aí deixa o Alien fugir. São coisas absurdas. Os caras chegam num planeta novo, desconhecido, e vê uma bolinha lá e coloca a cara lá e fica cutucando. Ó, que legal isso aqui e tal. Tipo, perto do rosto, sem proteção, sem nada. São cientistas bem treinados, fazem essas cagadas que a gente não faria. Nós, comuns aqui, não faríamos. E lógico que nem todos eles têm todo tipo de treinamento, mas assim, eles saem daqui, vão pra um outro planeta, eles devem ter recebido muito tipo de treinamento. Treinamento de como fazer isso, como fazer aquilo, como reparar a nave, de como, de repente, conseguir comida num planeta, sei lá. Enfim, diversos treinamentos aí que eles poderiam ter. Mas parece que eles não têm, pelo menos a maioria deles, treinamento em caso de ataque de algum outro animal, como acontece no filme, quando os aliens começam a atacar eles. Os personagens ficam burros. Eles entram em pânico, assim, e ficam fazendo uma burrada atrás da outra. E além dessa burrice, tem algumas cenas, que nem a cena ali de um robô ensinando o outro a tocar uma flauta, que, ah, é uma coisa chata, sabe, uma coisa enrolada. Quando tem alien presente no filme, fica legal. Mas, né, todo o desenvolvimento aí da metade, como eu falei, começa legal. Aí tem esse desenvolvimento aí que tem poucas cenas ali de algum alien presente. E ficam chatas. Os personagens acabam não sendo tão bem desenvolvidos. Os personagens têm alguns casais no filme, mas que você não cria empatia, né, com eles, você não vê que um se importa com o outro, a não ser porque ele fala, ah, é a minha esposa que tá ali, né. Não é apresentado nenhum relacionamento direto dos personagens. Mas daí tem uma sequência final aí, que seria até uma homenagem ao filme original. Eu diria que é só aquilo que faz você identificar que é alien realmente, sabe. Porque todo o resto é prometeu. São os humanos chegando num planeta e sendo atacados por algum bicho e tal. Poderia ser qualquer outro tipo de filme, mas não alien. Essa sequência final ali, ele apresenta, né, alguns elementos bem bacanas de alien. Então, o começo do filme e o final do filme valem a pena. Como eu falei, o desenvolvimento do roteiro, a maneira que ela é apresentada, acaba deixando a desejar um pouco. Os efeitos especiais estão legais, estão bem desenvolvidos. O planeta é bonito, assim, né, apesar de estar sempre chovendo e ser basicamente floresta ali. Ele é bonito. Então, essa parte do filme é bem feita, mas também nada que a gente já não tenha visto em outros filmes por aí. Resumindo, Alien Covenant tem um começo e um final legal e tem um desenvolvimento ali no meio que deixa a desejar um pouco. Tem os seus pontos fortes. Mas, basicamente, quando tem alien na tela é legal, mas existe uma grande parte do filme que não tem alien na tela e acaba deixando isso bem chato. Mas, se você gostou de Prometeus, ele traz essa mesma ambientação, esse mesmo clima de Prometeus. Então, talvez você acabe gostando de Alien. Eu, particularmente, não gostei tanto. O filme não é ruim, não é um desastre, não é péssimo. Ele é legal, ele pode divertir, mas, como eu falei várias vezes, eu acho que ele deixou a desejar. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Diz aí nos comentários quais são as suas expectativas para esse filme. Se você ainda não assistiu esse filme, vai lá, assiste. E depois diz aqui se você concorda comigo com o que eu falei ou não. Ou se você gostou do filme, deixa aí nos comentários. Para se inscrever no canal, é só clicar na logo que está aparecendo aqui no canto do vídeo. Você vai receber muito mais conteúdo, além de filmes, a gente fala sobre séries, games, HQs, enfim, diversos assuntos da cultura nerd. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!